Tava tão tristonho quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo Vou deixar com você, Laíra Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que vos falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Está não, existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, que amor Ah, que amor É amor Ah, que amor Ai, 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 amor É amor Está aí, muito obrigado, mano Beleza É amor Estava tão tristonho Dos olhos que fascinam Meus amigos falam É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Você plantou Isso é que eu nos falo que eu sou sonhador E diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Se ela é um morango aqui do Nordeste E diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste E diz o que ela significa pra mim Amém. Amém. Amém.